Você nem sabe O que é uma vida reduzida a paixão Daí tudo é ilusão Tudo é ilusão Sentir a saudade Prender uma vida pela respiração Assim tudo é ilusão Tudo é ilusão Se queixem não ter um ar a mão Com esse calor te é dor Se queixa do nada que tiver Não que se possa tudo querer Nem tudo é o que se quer Por amor Plantado ao coração Foi brotar-te um beijo Aí já não é ilusão É o meu desejo Comendo a sério Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto